Fantas minhas, olha minha camiseta nova, meu cabelinho novo, eu tô bem na régua pra vocês Pra fazer um vídeo legal, porque hoje eu vou fazer uma coisa muito vigarice Sabe por quê? Porque eu acho que eu consegui um laboratório Não é com que laboratório, é o laboratório da Bela Porque eu fiquei sabendo que ela não tá ali E daí eu vou, ó, pegar pra mim Eu vou entrar bem de fininho Vou entrar... Antes de tudo isso, pra dar certo essa minha vigarice Eu preciso que vocês deixem um like Eu vou falar já e vocês deixem um like Um, dois, três, já Deixa um like aí pra esse laboratório me dar meu Porque, oi, vocês são os meus guardas agora Vocês me respeitem, tá bom? Me respeita, palhaço, e me respeita, homem-aranha Pronto, eu acho que agora eles me... O laboratório está meu Olha que laboratório lindo Meu Deus, esse laboratório é todinho meu Olha aqui, ó, eu tenho todas essas ferramentas Tenho seringa, tenho os cofres da Bela Tenho aqui onde faz os experimentos Tenho todos os lugares, são meus E agora eu vou olhar a parte mais legal Que são a parte das armas É o... O que que você tá fazendo aqui? Steve? Não, você não me viu aqui, Bela Tchau Eu vim sem volta aqui Não me viu, não Eu vou fazer o palhaço e te perseguir Não, 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 não Tudo menos o palhaço, Bela O que? Vem aqui Tudo menos o... O que? O que que o senhor estava fazendo no meu laboratório? Será que eu conto com as minhas? Eu vou contar pra você, Bela Conte, estou esperando, vai Eu... Vim invadir seu laboratório Quê? Eu vim invadir seu laboratório Você veio com o seu laboratório? Uhum O que que quer dizer isso? Eu vim invadir seu laboratório Eu ia pegar ele todo pra mim Mas eu não quero, não Tá todo zoado Não tem nenhum experimento aqui Aqui eu tô vendo que não tem nada de bom Não tem nada aqui, Bela Esse laboratório de Bela Parkinson já foi melhor Você tá me tirando? Não, você tá toda aí Eu não tô tirando você desse lugar Mas que bonito, Steve Você tá falando Você além de querer invadir o meu laboratório escondido De me roubar O que que foi? Ai, Bela O que foi? Antes de chegar aqui eu tava sentindo umas interferenciazinhas no meu orelha E agora tem uma interferência bem forte Peraí, peraí O que que tá acontecendo? Eu tô batendo a minha cabeça pra sair desse interferência Deixa eu bater também Ai, não Você não É só eu Tá bom, então Pronto Mas esse laboratório que eu li, você foi melhor Mas você não sabe por quê? Por quê, Bela? Porque você não tá Ah, é a preguicite aguda que tem aí, né? Não, Steve Não é preguiça O que que é, então? É porque eu expandi meus negócios Não me diga que você tá vendendo coisas que não podem ser vendidas Não Você tá ficando doida Eu não faço esse tipo de coisa Eu fiz proente Bom saber O que que você tá fazendo, então? É, eu tô fazendo coisa pra ativação Hã? Coisa pra ativação Dinossauro? Não Coisa pra ativação Ativação Coisa pra ativação Patinação Coisa Eu não tô entendendo nada Coisa pra outra dimensão O quê? Tipo, assim Tipo, que você tá pensando Aquilo que eu vi é um portal Ah Aquilo é um portal pra outra dimensão, Bela Mas cuidado, não se aproxima muito que ele pode te sugar, tá bom? Tá, mas se tiver monstros aqui Não tem monstro Por isso que eu sei Eu já fui lá do outro lado Já foi? Já E aí eu tô com uma vontade de ir Fantasminhas Porque vocês vão comigo Steve Oi Você promete, jura Não, falou errado Os Fantasminhas vão comigo Então você tem que falar pra eles também Steve, Fantasminhas Aí, agora sim Vocês prometem Que quando passar pro outro lado Não vou entrar em pânico Hum Olha Não vamos Não priemos canas Tá bom Prometemos Eu prometo Vocês prometem, Fantasminhas E que vai respeitar a sua vez? Respeito, sim Então tá bom Posso ir, posso ir, posso ir Vai, vai Um, dois, três e Pronto, tá bom Steve, já foi Ah, é mesmo? Já foi, já estamos aqui Peraí Que? Eu conhe... Teu laboratório tá ali, Bela A gente não foi botar Dimensão Que? Faz de conta Tá, tá bom, tá bom Vocês também não contam pra ninguém Fantasminhas Porque faz de conta Mas, Bela Você fez um portal Ele dá Dá daqui lá Volta aqui Volta aqui Aí, volta Dá pra brincar de pegar pedra Esse portal Ah é, que engraçado Bela, o que que é isso? São os portais Dos Vingadores Bela Homem de Ferro Homem-Aranha O Dor O Dor O Luke E o Gabidão Gabidão América E esse que não dá pra ver A gente vai ter que usar o que Pra quebrar? É, isso aí é só pro final, né? Eu tô... Peraí, eu tenho um spoilerzinho O que que é? Não vale Fantasminhas Vocês sabem o que que é aquilo ali? E para de ficar olhando Tá bom, tá bom, tá bom Quero saber se vocês sabem Comentem Tá, eu quero ser o Hulk agora Tá, você quer ser o Hulk? Não Tem que seguir a ordem Ah, entendi Tá, eu vou ser o Homem de Ferro Vai, Homem de Ferro Um, dois, três Vamos entrar no portal Vai Conseguiu? Que portal é esse? Steve Cadê a sua imaginação De uma criança? Está mais certo assim, ó Tapete Olha, Steve Você viu que tá aqui pra lá invisível? Tá, peraí Ah, entrei Olha lá, invisível É invisível É um portal mesmo Deu, é invisível E tem a roupa do Homem de Ferro E o gerador Isso, tem o gerador Gerador Ah, tá Ele gera uma dor bem, bem fraca Entendi Deixa eu ver se essa roupa funciona Olha, serviu certinho em você Peraí, eu tô vendo igual o Homem de Ferro Ah Cuidado, cuidado Que da hora Será que ele tem algum poder? Eu acho que sim Mas cuidado não acertar em mim Meu Deus Explodiu Cuidado Deixa eu ver se tem roupa Sai da frente Tá Vai, vai, vai Ele solta a purpurina Esse Donnie Stark Tá estranho Você gostou da roupa? Gostei Ih, Bela Só tem um erro O quê? A minha franja A minha franja azul Fica pra fora, fantasmas Não é um erro Sabe o que é? Você é muito cabeçudo Não Duvido Só eu que sou o cabeçudo É só você que é o cabeçudo Deixa eu ver se estoura lá Que lá É, quero saber Não estoura Ai, que pena, Bela Não é a roupa do Donnie que vai abrir É, a gente vai ter que achar tudo Veste agora você A do Homem-Aranha, né Do Homem-Aranha Homem-Aranha Mas Gostei disso Pera um segundo Cadê você? Estou aqui E Tantararã Pararapararaparar Cabeçuda O quê? Cabeçuda Não é só cabeçuda É, sim E pernuda também Porque a tua perna tá aparecendo Para, Steve Porpurina Porpurina, porpurina Para de fazer isso, Steve E duvido que solta a teia Agora eu não enxergo Ai, voltei a enxergar A purpurina do Homem-Aranha Eu vou É mais legal Olha isso Olha isso Você consegue fazer isso aqui, ó Deixa eu ver Ai, o tamanho Peraí, peraí Duvido de você escalar Que nem uma lenha parede Você duvida assim, ó Ela é o Homem-Aranha de verdade Você viu o som? Que sodinha, Bela Mas eu sou mulher Não, mas é a Mulher-Aranha Essa Mulher-Aranha Pode ser a Mulher-Aranha Fantasinhas, comentem qual que é o herói favorito de vocês Qual que vocês queriam virar assim igual a gente Eu queria ser o Homem de Ferro mesmo Eu queria ser... Não sei ainda Eu posso agora entrar no portal do Thor? Pode, pode, pode Tá, eu vou tirar a roupa do Thor Nossa, esse tá legal Bela, entra aqui O quê? O que que foi? Olha o martelo do Thor, Bela Bela, tem algo de errado aqui Será que esse martelo que é o que quebra ali? Deixa eu ver Não, não é o que quebra ali Meu Deus Steve, quem será que botou esse martelo aqui, Steve? Não sei, foi o Saranho Só pode ser o Saranho Você tem barba Crentos, misericrentos Você tem barba de loira? Com cabelo azul ainda? Bela Meu Deus Cadê o martelo do Thor? Você fez o que com o martelo? Ai, Steve O que que você fez com o martelo? Cadê o martelo? Aonde? Você não pegou Mas não é esse Esse não é o verdadeiro Homem de Ferro Não é o verdadeiro O Thor Ó, vou falar pra você Eu vou procurar no meu laboratório Bela, não gostei da armadura do Thor E olha aqui Eu quebrei o portal dele De tão ruim que ele é Não achei Desculpa, mas não quero a roupa do Thor Ela é totalmente inútil Mas ele é um Deus, Steve Um Deus bem enfaiado Um Deus fraco, né? Meu Deus é mais forte que ele É verdade Você vai na igreja? Eu vou, sou crente Me batizei esses dias Que mentira Você faz tempo que é batizado Batizando Vai lá, Bela Agora você é a Capitã Marge Ai, se ver que eu tô gostando dessa daqui Vamos ver aqui, então Tá, mas eu também tô gostando Da do Homem de Ferro Entrou na errada, né? Eu tô gostando da do Homem de Ferro E eu vou ficar com ela Porque a do Thor é um cocôzinho Que do céu Ah, entrei, entrei Nossa, repense Capitão Que poder você tem Eu não sou o Homem de Ferro Obrigado com o Capitão American Eu tô louco pra descobrir O que que tem naquele ali, ó Para com isso, rapaz Você é a Mulher Marvel O que que você faz de bom, hein, Capitã Marvel? Eu sou a Capitã Marvel? É? É, eu achei que eu era o Capitão American O que que você faz de bom, Capitã Marvel? E aí, Bela? Você tá preparado? Ah, você pegou o escudo dele Aham Consegue jogar? Eu consigo, quer ver? Ah! E perdeu o escudo Perdi nada, rapaz Não, não, para com... Uhul 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 Pera aí Uhul O que foi? Pera aí, então Você quer brigar, hein? Pera, rapaz Você quer brigar? Pera 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 Pera, pera, pera Acertei Para, 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 para Não vai mais jogar o escudo, não? Eu vou, ó, aqui, ó Ixi Uhul Eu, Bela, eu tive um incômodo e eu vou vestir a do Thor de novo Por quê? Porque eu acho que ela tem poder Só que eu não sei É, sério? Eu também acho que você não sei Eu vou morrer, Bela Vai com isso Credo, achei que você era um deus Não, é agora que eu vou virar um deus Ah, entendi Essa barbinha Olha que eu consegui Só parece um asterix em um belíquo Não acredito Pronto, choque Não acredito Bela, não quebra Não quebra? Deixa eu tentar com o meu escudo Uhul É Deixa eu ver se eu quebro Ah Bela, eu acho que eu consigo quebrar Sério? Eu sei quem vai conseguir quebrar Quem? Eu Você? Aham, mas agora você Quem vai virar o incrível Hulk? Eu, né? Oxente, você tá doido? O Thor vou Eu dou um super pulo É, eu vou Você é o gabidão É, meu Deus Que legal, Steve Você tá conseguindo? Eu vou virar o Bruce agora Tá, eu vou Você vai virar o Hulk, Sam? Sim Meu Deus Bela Meu Deus Olha o meu demônio Meu Deus Você acha que o Hulk é fraco, é? Meu Deus Eu vou ver Volta aqui Vem aqui Vem aqui Não, não, não Não Volta aqui Credo, credo O Hulk peida Parece que ele peida, ó É o Super Boom Você é o Super Boom O que ele faz com ele? O que ele faz com ele? Tive do céu Credo, você me enfiou pra debaixo da terra Vamos tentar abrir a última Vamos E eu vou abrir com o Hulk Você é o Hulk, é fortão Vai então Sim, mas pera aí Eu vou ter que usar as habilidades Vai, vai, vai então Pera aí Porque eu vou ter que vestir a roupa do Homem de Ferro Aham Pra daí voar Entendi Daí aqui em cima eu fico muito nervoso Que que é isso? E vira o Hulk E daí eu peido Meu Deus Meu peido não tá dando certo aqui É super difícil Você conseguiu ou não? Não Consegui dar o Super Pulo Pera aí O Thor que vai conseguir, Bela Vem, vem Dá o Super Pulo Eu tô aqui em cima Tor Ih, o Thor tá preguiçoso Vai, vem, 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 vem Pera aí eu tenho que pegar Aí pronto Peguei o martelo Vem, rapaz Agora eu vou Vem, 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 vem E agora me ajuda Vai, 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 vai Martelo Ficou em cima e não deu Eu sou muito forte Que força de Capitão América Vai Eu sou muito forte Vou tocar meu escudo Quer ver? Vai Um, dois, três E pum Nossa Vai de novo, de novo, de novo De novo, pera Bela Eu tô vendo, eu tô vendo É a manopla Do Tanhos Eu vou pegar Steve Você não, deixa eu pegar É sim, porque eu sou o Donnie Stark Steve, meu Deus do céu E o Donnie Stark que vem de Tanhos Meu Deus do céu Tá preparada? Eu vou pegar isso aqui e vou fugir O que foi? Tá preparada? Não, não tô não, Steve Para os poderes da manopla Falta aqui, Homem-Aranha Pelo amor de Deus Falta aqui, Homem-Aranha Socorro Pelo amor de Deus Só das minhas Deixa eu ir aqui pra ele não me matar Meu Deus do céu, Steve Calma Tchau, fantasia Credo Você não me pega Bundão Pego sim Tchau 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 Tchau